Biodiversidade, a totalidade dos genes, espécies e ecossistemas de uma região. O Brasil abriga cerca de 20% de todas as espécies do mundo. São 55 mil plantas, 3 mil peixes de água doce e mais de 500 mamíferos. Um gigantesco patrimônio que coloca nosso país na posição de detentor da maior biodiversidade do planeta. Uma riqueza que, explorada de forma adequada, pode gerar renda para comunidades tradicionais. Índios, ribeirinhos e pequenos agricultores que já detêm conhecimentos e acessam, de forma artesanal, os benefícios da nossa biodiversidade. Um projeto enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional pretende simplificar a pesquisa e a exploração do patrimônio genético brasileiro. Pelo projeto, empresas e pesquisadores brasileiros terão maior facilidade para conseguir autorização para pesquisas. As empresas estrangeiras poderão obter o mesmo benefício, desde que vinculadas a entidades nacionais. Hoje é preciso uma autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Mas o processo pode levar vários meses e exige uma série de documentos. O governo alega que muitas empresas desistem de desenvolver seus produtos no Brasil, diante das dificuldades. Quem usa os recursos genéticos para benefício produtivo são as indústrias alimentícias, e aí agricultura e alimentação, como se fala, é um grande conjunto. As indústrias farmacêuticas, remédios e outras coisas parecidas. E as indústrias de cosméticos. Mas é preciso levar em conta ainda as comunidades tradicionais, que desenvolveram ao longo de gerações, o conhecimento sobre o uso da biodiversidade brasileira. Por isso, a lei vai determinar também como repartir os benefícios do comércio de produtos derivados do patrimônio genético brasileiro. O Brasil está fazendo, sem dúvida, a melhor lei entre todos os países, que garante direitos do conhecimento tradicional associado às populações tradicionais, e que dá segurança jurídica para quem quer pesquisar, dá segurança jurídica para quem quer acessar o patrimônio genético brasileiro, o conhecimento tradicional, para desenvolver produtos. A pesquisa precisa avançar, a indústria, que depende de diversos ramos da indústria, indústria farmacêutica, cosméticos, alimentos, enfim. Precisam de ter um regulamento que lhe dê garantias. E também as comunidades tradicionais, as populações, o povo ribeirinho, os agricultores familiares, os povos indígenas, enfim, todos aqueles que são detentores desse conhecimento.